Vila é lá, tu hoje é preso, uma vez é a primeira, tu hoje vai visitar o quartet de Rio de Janeiro. Vila é lá, tu hoje é preso... Estamos aqui na comunidade quilombola de Acauã. Esse é o nosso primeiro destino do projeto WorkCine, contemplado pela lei Aldir Blanc. Vem com a gente! Música Eu estava no meu trabalho, esquecida do Senhor, eu vi uma voz divina que enxerga o pecador, eu vi uma voz divina que... Poder compartilhar um pouco do meu conhecimento, poder ter um pouco de troca com essa comunidade, estar enriquecendo não só eles, no caso, mas acho que mais gratificante e mais enriquecedor para mim, poder estar aprendendo com eles e estar compartilhando com eles. Olá, meu nome é Alexandra, tenho nove anos e o meu sonho é de ser atriz. Essa experiência de estar ensaiando cinema é muito boa para mim, porque eu estou aprendendo muita coisa nova. Essa é uma oportunidade que eu estou tendo na minha vida, de demonstrar um negócio ótimo, que sempre sonhei de fazer em algum dia. É muito gratificante, né, porque a gente vai aprender mais sobre a TV. Estou muito gratificante porque vocês vêm dar aula aqui para a gente e é a primeira vez, então eu sou muito grato por vocês. É muito bom vocês estarem aqui, é muito legal essa nova experiência. E quando vem algo aqui para a comunidade, a gente fica muito feliz, porque é uma novidade e para eles desenvolverem o entendimento deles, para buscar, para tentar sair dessa rotina só daqui da comunidade. Então, para a gente, é muito bom receber. Para mim, participar aqui do projeto com a turma de Acauã é muito importante. Eu tive a oportunidade de conhecer aqui há uns cinco anos atrás, vim aqui na festa de Natal com o grupo, né, realizar a brincadeira de Natal aqui com a turma. E poder rever essa turma aqui em outra ocasião e podendo trocar um pouquinho de experiência na área do cinema está sendo muito gratificante. Estou achando bom esse filme que a gente está fazendo, tendo a oportunidade de aprender mais. Estou achando bom, porque eu nunca participei de um filme, né. Ei, eu vou virar você de cabelo a cima para baixo e botar dentro da lata do lixo. E eu vou derrubar você e deixar a ladeira abaixo. É bom para mim fazer isso, porque eu nunca fiz isso na minha vida. Agora eu estou fazendo, mas eu estou gostando. A partir de hoje você não vai mais fazer bom que com o Pedrinho. Tá, 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 tá. Está sendo muito maravilhoso, né, ter vocês para ajudar a gente a aprender mais coisas. Engraçado. Por quê? Eu tenho certeza que esse momento aqui vai ficar registrado aí na vida deles e eles vão poder levar aí para toda a eternidade. E a gente só tem a agradecer a vocês por essa experiência, né, aqui na nossa cidade. É muito gratificante, viu? Muito obrigado aí a vocês. Ei! Você está com medo, rapaz? Não, só estou com frio. Você parece que está sabendo de alguma coisa. Não estou sabendo, não. É só você ir lá de cinco horas atrás da igreja que estão todos lá. Tá certo. Bora, menino. Da prata faz aí fora, tudo bota no pé. Não, tá certo. Se inscreva no canal.